Para finalizarmos a série sobre avaliação nutricional de vitaminas, vamos falar da vitamina K. Sem ela, nosso nariz sangra, a gengiva sangra, pode aparecer até sangue na urina ou nas fezes. Algumas mulheres também começam a ter um fluxo sanguíneo aumentado durante a menstruação. Em bebês, a deficiência de vitamina K pode levar à hemorragia intracraniana. E pessoas que têm doenças no fígado, que bebem demais, que têm problemas gastrointestinais, que tomam megadoses de vitamina A ou vitamina E, que têm problemas na absorção intestinal, que fazem uso de antibiótico por tempo prolongado, pessoas bulímicas. Essas são pessoas que têm um risco maior de deficiência, que pode ser avaliada pelo exame de tempo de protrombina. Um teste que mensura a habilidade de síntese no organismo de fatores de coagulação, para coagulação sanguínea, e esses fatores são dependentes de vitamina K, ou a atividade de protrombina. Já a dosagem sérica de vitamina K, a dosagem no sangue, não vale muito a pena, porque mede apenas o consumo de 24 horas. Não avalia como está o status, como estão as reservas. Precisamos suplementar, podemos utilizar a vitamina K2, a menacnona, que é legal inclusive para quem tem doença cardíaca, porque inibe o acúmulo de placas de cálcio nas artérias. Ou podemos utilizar a vitamina K2 e a MK7, que é extraída a partir do nato, um prato tradicional japonês, derivado da fermentação da soja, e que é muito eficaz, muito biodisponível, e que tem uma vida mais longa na corrente sanguínea. Finalizamos aqui, então, a forma de avaliarmos o estado nutricional de vitaminas, e a avaliação do estado nutricional de minerais é exclusiva para quem é assinante do meu canal, www.t21.vide. Lá você encontra muito mais sobre alimentação, nutrição, qualidade de vida.